Obrigado por estar no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, para não perder os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por QTSS Se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a gente e deixe um comentário falando se gostou do vídeo. Obrigado! Transcrição e Legendas por QTSS